Fenda, Festival Experimental de Artes Fílmicas, é um festival novo que a gente está criando aqui em Belo Horizonte para a gente ter um encontro anual dedicado ao que a gente está chamando de Artes Fílmicas Experimentais. São trabalhos audiovisuais focados principalmente em criar formas e sensações, filmes feitos fora da indústria, fora de um padrão narrativo ou temático mais convencional e que podem se aproximar também de coisas que não são consideradas cinema, como trabalhos para a internet ou mais próximos das plásticas ou da performance. Essa ideia surgiu um pouco como uma tentativa de criar um espaço na cidade para um tipo de trabalho audiovisual experimental que tem muito pouco espaço na cidade. Então, a gente quis criar um espaço anual em que a gente pudesse se encontrar para ver esse tipo de trabalho mais desafiador, mais fora do cotidiano, mais provocador, mais ousado. Uma das ideias do Fenda era também questionar um pouco, proporcionar para o espectador ou para a espectadora outras maneiras de se relacionar com o cinema, que não a sala de cinema convencional. Então, a gente tem uma instalação, que é um espaço que está sendo construído aqui no Cine Santa Tereza, especialmente para o festival, que vai ter obras estraladas lá do Carl Guimarães, que é um dos homenageados dessa edição, um cineasta aqui de Belo Horizonte. A gente tem filmes em 16mm e em Super 8, que são formatos analógicos, que estão meio fora de moda, que foram meio que abandonados. E a gente vai retomar esse tipo de exibição, porque a gente acredita que tem uma textura, uma materialidade, uma relação com as cores, que é muito diferente do digital. A gente vai ter tanto uma oficina de operação de projetores, com o Leandro Distorte, quanto sessões de 16 e de Super 8. E a gente tem essa sessão ao ar livre, que é lá no Centro Cultural Venda Nova, e que é uma sessão ao ar livre e com música improvisada ao vivo. Um pouco para retomar uma experiência de cinema que a gente tenha no início do século, que eram os filmes silenciosos que eram acompanhados por músicos na sala de cinema, a gente levou essa sessão para o ar livre e convidou um duo de musicistas aqui de Belo Horizonte, a Patrícia Bisotto e a Chari Simpson, para reagir musicalmente às imagens que a gente vai exibir, que são dessa mostra pioneiras, cineastas experimentais do começo do século XX. São filmes que têm como primeira tarefa, como primeiro objetivo, criar formas e sensações novas. Não são filmes que estão preocupados em construir uma narrativa, em contar uma historinha, ou em tratar de um tema, mas apesar de que em vários filmes vai ter elementos narrativos, ou vai ter elementos temáticos, documentais, mas o que esses filmes querem em primeiro lugar é experimentar com as imagens, com os sons, criar formas, criar sensações, criar maneiras de experimentar o mundo. A gente tem uma série de filmes no festival, em várias mostras diferentes, que conjugam essa tarefa de criar formas, criar sensações. E são filmes feitos também fora de um sistema industrial, não são filmes feitos de uma maneira hegemônica. O cinema experimental é uma coisa muito ampla, que pode agradar a pessoas muito diferentes. E eu acho que é um cinema muito democrático, porque ele, ao enfatizar a sensação e ao enfatizar essa criação de formas, a gente pode se deixar levar, é só abrir o olho, abrir o ouvido, para se deixar experimentar, para se deixar levar pelas imagens e pelos sons. Onde estou na espiral do tempo? Estou em Pindorama? Ou no ocidente? Não. 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 Tchau, tchau.